E aí clãs, Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com Night in New Woods, jogo de aventura aí pra computador Nintendo Switch, acho que é Xbox, Playstation também E a gente tá jogando pra PC, saiu um mod aí feito por fãs Com a tradução pra português, vou deixar até na descrição aí, caso vocês tenham interesse, é fácil de instalar E vamos lá, vamos continuar Muito bem, tá aí a Maya acordando mais uma noite cheia de transtorno, né, criando pesadelos Com a mesma roupa E, bom, hoje vamos atrás do raposo, nosso amigo raposo No último episódio a gente saiu com a Bea, acho que é assim que fala o nome dela, na chacaroa gótica Hoje, a mãe não quis falar com a gente Vamos direto pro trabalho do raposo Os esquilinhos O tempo tá meio funesto hoje, parece A gente vai fazer um dia só, tá, um dia por vez Um dia por episódio O Guaxiningrado Eu acho legal essa passagem Com uma Uma hidrovia, né Eu acho bem legal mesmo Tem mural pintado ali A cidade histórica, né Muito bem Chegando já na Snack Falcon Se parece que o nosso amigo raposo, que eu ainda não decorei o nome Ei, ei, maia, maia Fala tu, meu chapa Tá pensando na cadeia Tipo, você tá com medo de acabar lá Acho que eu ia ter que entregar Entrar pra uma gangue Verdade Eu não quero entrar numa gangue Certo Falei disso com o Angus O seu medo de gangues e presídios Ele disse Gangues e presídios são notoriamente problemáticas Bem, a cara dele O Angus tá por aqui hoje? Não, ele saiu pra cuidar de umas coisas Que coisas? E é, coisa de família Não vale a pena falar delas Vixe Quer sair hoje? Aí sim, cara, bora Só vamos Mecânibus Interessante o episódio de hoje Interessante a historinha de hoje Deste dia A bala atravessou ele Ainda dá pra ver a marca da bala Como é que isso não matou seu tataravô? Deve ter errado todas as partes importantes do cérebro Louco Agora um chapéu com um buraco Entendeu? O tataravô era durão Mas esse não era o capacete que os fascistas usavam? Ah, não Guerra errada É país errado Esses não eram dos caras maus Vai ler um pouco de história Vai ler Vai ler Vai ler a história Tá bom, já entendi Quando você aprendeu tudo isso Quando todo mundo começou a falar Que o capacete era de fascista É, né? O que a gente ia fazer mesmo? Tá afim de um clime? Menino nem te conto Quer dizer Eu meio que já cometi alguns ontem Ah é? Sem mim? Ah, mano Você sempre vai ser o clime nosso número 1 Estou emocionado, cara Igualmente Mas e aí Qual o plano? Siga-me Sim, querido líder Eu sou de fato um líder E um queridinho A chuva parou O tempo se curva A nossa vontade Para que eu preciso destaque? Tram Uhlalá Acaba com esse carro Acaba com esse carro Recruta Borowski Então Você me trouxe aqui Para me ver batendo no carro? Tipo aquele bagulho Onde o povo gosta de ficar vendo Um carro cento e três Não, eu nem conheço isso Dá uma olhada depois Então nós precisamos De uma bateria de um carro Para que? Isso é informação confidencial Recruta Para de me chamar de recruta Eu sou no mínimo um general Não, eu sou um general Tenho um capacete Guerra é uma coisa idiota Olha lá, hein Essa guerra É de guerra que vem esse capacete Tá, mas e se alguém precisar desse carro? Acho que é seguro dizer Que ninguém vai sentir falta dele É, acho que tem uma árvore Crescendo dentro dele É verdade É um carro abandonado Então preciso bater nele até o capô abrir? É, vai, esmaga logo Esmagar tudinho Esmaga o capitalismo Esmaga o governo São meio anarquistas, né? Talvez por isso que tem um A Por isso que tem um A Cadê não? Um capacete, né? Isso acaba com um carro fascista Só hora chegou o carro Excelente trabalho Eu fui quebrando e esqueci de ler Obrigado, concordo Aqui quer fazer as honras? Vou levar no choque? Vai dar nada não Tem uma árvore crescendo no carro Provavelmente não está mais elétrico Pera, mas Tu vai ou não? Vou sim Vamos lá Dá tudo certo Tá, é só pegar um dos fios e arrancar com tudo Valeu, acho que já saquei Preciso tirar umas folhas daqui Vamos lá com a mãozinha Beleza É só pegar Deu ruim Eita Morrendo? Tubarinho E aí, tubarinho O que você está fazendo aqui? Você sempre foi uma boa amiga, Maê Todo dia você me visitava Eu lembrava de clicar em mim Só pra dizer oi Sim, eu sou uma excelente amiga Tubarinho, eu morri? Não Ah, que maravilha Tem coisa melhor pra fazer Você deve voltar Está destinada a realizar grandes feitos Sério? Sim Nossa É Dá pra ser mais específico? Não Tá bom então O que foi? Só está rindo Mano Acho que é o raposo rindo da nossa cara Ah droga Você está bem? Acho que morri Por quanto tempo eu desmaiei? Uns 5 segundos? Ah, que estranho É como se o tempo tivesse expandido É um universo misterioso A gente já pode levar a bateria? Está na mão Partiu pro apartamento Estou com gosto de moeda na boca Mesmo que fosse um capacete fascista Tem um símbolo da anarquia agora nele Então agora ele é tudo bem Tem uma marca de bala Então quem estava usando já morreu E eu tomei o zão de troféu Então você admite que o capacete fascista? Não Não admite não Tá, tá E o que vamos fazer? Então tipo Pera, perguntinha Manda O que é aquilo? É, o que é aquilo? É um tronco? O treco? Obviamente O treco Lembra aqueles robôzões de desenho animado? Que ficavam lá Um bom pra burro Lembro sim Jesus e Maria É um deles? E a gente vai montar ele? Pô, se vamos Cara Esse é o melhor dia da minha vida Onde você achou? Sabe Steve Skrigin? Vamos falar O cara que trancou o professor Substituto no amor xerifado É O cara ficou preso lá O sustitício de inverno inteiro Sobreviveu comendo cola E livros de espanhol O Steve Se deu isso Ele mesmo Mano Ele é horrível Mas Ele tá morando lá No bom pra burro Desde que fecharam E achou esse O robô pra ele Essa primeira coisa Outra coisa que ele fez na via Tá, tá, tá O que a gente faz? A gente tem que plugar a bateria Na aquela coisa velha Ok, parece bem simples Mais ou menos Tá cheio de lixo Pena que você não cortou nele E pegou o tétano Pena que você não morreu No caminho pra cá Pena que o robô não tava cheio De cobras venenosas E elas não te mataram Pena que o elevador Te amassou Que nem uma panqueca Ó cara Tem fobia disso Pelo menos Mas essa fez sentido O que a gente ia fazer mesmo Eles são muito amigos Ufa, que cheiro ruim Máquina velha tem esse cheiro mesmo Não, tipo Acho que ele tinha alguma coisa morando aqui Aqui foi uma ideia Porque Não para de ser tão pessimista Porque você não come o próprio pescoço Isso é impossível Leva a sério Isso é coisa séria Ah beleza Não se preocupe comigo então Olha, eu já morri uma vez essa noite Nada de mais coisas né E como foi? Acho que vi um tubarão E ele me disse algo importante O que era? Não lembro Então não era tão importante assim Pode crer Ok, vamos nessa Bota coisa lá Vai Eu acho legal Qualquer mínimo movimento Tem que ser feito Você tem que controlar Nada é automático Rapaz Parece super seguro Vai ficar toda chatona agora Só porque morreu por tipo Uns 5 segundinhos Cara É assim A gente morreu tipo Pra sempre Tu vê eles reclamando Hum Exatamente Porque eles ficam quietos É aceito Ou viram fantasmas Tá dizendo que ele iria virar um fantasma? Isso aí Carpidai Carpidai parece um peixe Um peixe que fala pra tu viver tua vida sem limites Tá bom É agora Agora vem a melhor parte A gente vai montar essa belezura juntos Se você sabe montar ele direito Bora descobrir Irado Mas Vai mal Irado Aqui estão todas as partes Menino Quantas combinações Hum Não parece tão difícil Vamos criar nosso próximo desenho Então é só juntar as coisas Arranjo junto tudo Aperto os parafusos Tipo O que pode dar errado? Um monte de coisa pra caramba Tipo É bem comum tudo dar errado Cara Para que sem graça Eu literalmente acabei de morrer Muito bem Beleza Estamos terminando de montar um animatrônico aqui Foi um pouco mais difícil do que eu imaginei E agora essa lata E agora essa lata O que que eu faço com ela? Uma lata na mão dele Vou encaixar em algum lugar aqui Aí Por algum motivo dá pra colocar o machado e a garrafa na mesma mão Então vai ser assim mesmo Acabamos Ele é lindo Ele é perfeito Nosso lindo menino Nosso filho roubou Tá tipo Isso é bem legal e tudo mais Mas me lembra que Por que mesmo a gente montou um track feito de lixo no meio da sua sala E conectou ele em uma bateria de carro roubada Que já tava vazando lá no tapete por sinal Sei lá Desde que você voltou Acho que senti falta do Greg de uns anos atrás Tipo Hoje em dia eu só trabalho o tempo todo Mas Por que você trabalha tanto? A gente tem planos Que planos? Bright Harbor Bright Harbor Desde quando? Ah Mais ou menos um ano Por isso que a gente tá trabalhando tipo sem fogo Mas quando vocês vão se mudar? Acho que na primavera Isso é tipo Daqui uns meses É Ah tá E você deveria visitar a gente quando estivermos lá Por que Bright Harbor? Ai ué É tão legal lá A gente visitou no verão É cheio de lojinhas de música e barzinhos bizarros É todo mundo tão simpático e tipo livre Aham Foi lá que fiz minha tattoo Que? Olha Tatu uma ovelhinha Ah é legal uma ovelha Aham Por que uma ovelha? O tattoo era tipo super gatinho E não doeu nada E você fez uma tattoo E vai se mudar para Bright Harbor Aham Aham Tá Enfim É como eu tava dizendo Agora você voltou Pra próximo Springs Eu não parava de pensar E aí bora cometer uns crimes de novo Ó cara É Aí fiquei pensando em como usar isso Tipo pro bem Aí pensei em trazer isso aqui Pro Angus Que bonito cara Tenho certeza que ele vai adorar Espero que sim Mas então Agora só falta a gente ligar nele Uhum Eu quero apertar o botão Deixa 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 Cara é o mínimo que eu posso fazer Por mim Por minha melhor amiga ressuscitada das mortes Próxima vez que eu morrer e voltar Bora comer uma pizza Cara Super culminado Da hora Beleza Vamos ligar o bagulho Mas tem folha do bagulho Meu Deus Esse lado tá ferendo ainda mais Espero que seja Lá o que está morando aqui Nesse buraco Tá Acho que tô vendo Aperta Aperta Tô feliz por você Vamos conseguir Sábio marido Juntos Valeu Cara Ralamos pra isso Que fofo Aperta 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 Tá 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 Vamos jogar as folhas Fora Funciona 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 Uhuuu Tá vivo Ficou legal o robôzinho A gente tá morto ali Mais o que? Eu Como vai, mãe? Bem, eu não morri dessa vez, e você? Bem, bem. Vou ficar aqui mofando um pouquinho, se não for incômodo. Tá bom. Bem bom, hein? Bem bom. Mas já voltamos para casa, então já sabe, né? A gente vai dormir, vai ter um pesadelo, como sempre. Dormir? Sim. Vamos ver qual é o pesadelo de hoje. Vixe, hoje tá sinistro, hein? Aqui tem quatro... quatro negócios, então a gente tem que achar quatro elementos. Se for igual ao pesadelo passado, são quatro músicos. Tá, que cai. Achamos o violinista. Por que a gente caiu demais? Pode ser, né? Vamos ver o que tem que ir para lá. Será que ela morre se cair na água? Ah, anda na água, beleza. O que é o saxofone? O que será que isso aqui indica, né? Esse pesadelo com esses mesmos músicos, né? Muito bem. O cara é sanfoneiro. O cara só falta um. O cara é sanfoneiro. Tá aqui a dano que a gente veio. Faltando música, hein? O cara é sanfoneiro. A gente veio daqui e talvez ele esteja aqui embaixo. A gente veio daqui e talvez ele esteja aqui embaixo. Mas aí ela não é muito rápida, né? Às vezes enerva um pouco a velocidade. Aí, olha Um trombone Muito bem Vamos ver como vai ser a loucura de hoje Achei que ela tinha ficado subitamente nu Tá aí, olha Esquilo, brilhante Aí tem uns probleminhas Os probleminhas Acabou É o que indica aí que acabou o dia E acabou a missão Sempre tem algo pra fazer cada dia Então, o que a gente vai fazer A gente vai encerrando o vídeo por aqui Gostou? Deixa o seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Deixa um comentário pra gente A gente gosta sempre de estar lendo Respondendo também E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade Tchau Tchau